Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E conforme prometido, falei com vocês recentemente, olha só, hoje eu quero apresentar para vocês aqui, olha, a nova aquisição aqui para o canal, para a oficina, vai me ajudar bastante. Então, vamos ao vídeo de hoje! Agora é o seguinte, antes de abrir a nossa maleta e mostrar para vocês o que nós temos aqui, eu quero mais uma vez agradecer a todos que participaram aí, que concorreram a esta belíssima tábua, mas infelizmente eu tenho aqui um recado para dar. Até agora eu não consegui contato com o Matheus Marcondes, o Felizardo, o ganhador desta tábua. Então, caso ele veja o nosso vídeo aí, tá bom? Entra em contato por gentileza, já tentei contato com ele, não foi possível, viu? Não localizei nas redes sociais, já escrevi pelo YouTube, mas até agora, infelizmente nada, tá bom? Matheus, Surtudo, entra em contato aí, senão a tábua vai para o suplente, beleza? E é o seguinte, pessoal, olha, o que eu tenho para apresentar para vocês aqui é o seguinte, vamos abrir aqui a nossa maleta, como eu falei para vocês, eu estou me sentindo meio que o James Bond. Olha isso, pessoal, eu estava muito precisando mesmo e eu aproveitei aqui uma promoção que estava muito legal na loja do mecânico e eu adquiri a furadeira e parafusadeira e a parafusadeira de impacto da Fort G. Eu não conhecia esta marca, tá? Eu pesquisei um pouco antes, eu perguntei também para alguns amigos, eles falaram que não conheciam muito, mas eu fiquei pensando o seguinte, pessoal, o preço estava bom, tá? E como eu falei para vocês na nossa última conversa, por ser robista, amador, a gente não pratica marcenaria todos os dias, então eu resolvi o seguinte, investir em marcas talvez não muito conhecidas, né? Me desculpem aí. E também peças não muito caras, porque como eu já falei para vocês, o nosso hobby é um pouco caro e as ferramentas a gente tem muitas vezes desembolsar uma grana boa. Então eu optei por comprar esta daqui, olha, porque ela já vem com a furadeira e parafusadeira e a parafusadeira de impacto, que eu achei muito legal aqui, olha, você coloca os bits aqui, tá bom? E é o seguinte, a bateria dela, como vocês podem ver, ela vem aqui, olha, de encaixe aqui dentro, tá? É uma parafusadeira de 12 volts, não é muito forte não, tá bom? Mas eu gostei, eu gostei bastante, eu ainda não testei esta daqui, tá? A parafusadeira, mas eu gostei bastante, gostei bastante da embalagem, já achei legal, tá? Achei muito bacana mesmo. Como vocês podem perceber, pessoal, a embalagem dela é esta maletinha, muito bonita, por sinal, e dentro vem apenas estas duas peças e o carregador, tá? A parafusadeira e furadeira e a parafusadeira de impacto, tá bom? Como eu falei para vocês, olha, ela é uma parafusadeira de impacto, a FG3025, a voltagem de 12 volts, a rotação dela é de 0 a 2.400 RPM, o mandril dela é de 6,35. Aqui tem uma questão que eu quero falar para vocês sobre a parafusadeira e furadeira. Eu acabei comendo uma bola aqui, tá? Porque eu achei que o mandril dela, ele pegasse até uma medida maior, mas não, viu? Aqui é de, no máximo, 10 milímetros, tá? Ou 3 oitavo. E o que me deixou um pouco chateado, porque eu queria muito uma que pegasse até 12 milímetros aqui no mandril. E na hora de comprar, eu achei que esta parafusadeira, ela fosse abarcar até a medida aqui, olha, de 12 milímetros. Mas, infelizmente, eu comi bola e não me atentei para isto. Até pouco tempo atrás, eu tinha somente estas duas parafusadeiras aqui, olha, a minha Deco e a minha Makita. Esta minha Makita aqui, olha, o mandril dela é de 10 milímetros, de até 10 milímetros. E eu gostava muito aqui desta minha Deco, porque ela, o mandril é bem maior, como vocês podem perceber, e ele abarcava até 12 milímetros. Eu gostava, na verdade, desculpa, 13 milímetros, o que era muito legal. Mas, infelizmente, esta parafusadeira aqui, olha, do nada, foi de repente mesmo, ela parou. Cheguei a abrir, vi alguns vídeos mostrando, ensinando como a gente abrir e tentar solucionar o problema, mas eu não consegui, viu? Eu vou até levar para o meu sogro, porque ele gosta bastante destas coisas. Ele desmonta. Vocês podem perceber, olha, eu acho que ainda tem carga. Tem, olha, carrega a bateria normal, mas, infelizmente, ela parou. Parou, não adianta, não funcionou mais. Desde que ela parou, então, olha, eu fiquei apenas aqui com a minha Makita, mas eu também só tenho uma bateria desta parafusadeira, e para carregar esta bateria, você precisa desacoplar aqui da parafusadeira e encaixar aqui no carregador. E eu tenho apenas uma, ou seja, quando descarregava a bateria, eu tinha que fazer isto aqui, esperar ela carregar para continuar o trabalho. E vocês sabem que com apenas uma parafusadeira na oficina é muito difícil, é muito complicado trabalhar. Bom, por conta disso, eu comecei a procurar e a pesquisar, e foi aí que eu encontrei este conjunto aqui, né, de furadeira e parafusadeira, e a parafusadeira de impacto da Fort G. E eu acabei comprando este kit, e aqui é o seguinte, eu vou mostrar para vocês, a bateria dela, olha, só tirar aqui, e para carregar, é o seguinte, você tem que tirar a bateria e colocar o carregador aqui, tá? Porque ela fica aqui, interno, não tem como você carregar sem desacoplar da parafusadeira. Então, o que eu pensei? Aproveitei que eles me ofereceram aí mais duas peças, já que eu estava pegando aqui a parafusadeira de impacto, eles me sugeriram que comprasse um kit de bits e mais uma bateria extra. Foi aí então que eu achei muito legal, e eu já sei que vocês devem aí ficar pensando quanto será que o Ed pagou. Eu paguei neste jogo, pessoal, R$ 530,00 na loja do mecânico. Foi o preço mais em conta que eu encontrei, tá? Mas pesquisem aí, pode ser que vocês achem até mais barato. E aí eu comprei, aproveitei e comprei. E aqui eu tenho um problema. A bateria que eles me mandaram, infelizmente, ela não serve, ela não é daqui, olha. Como vocês podem ver, deixa eu tentar colocar. Ela não entra, ela não encaixa aqui. E eu descobri isso aqui hoje, na hora de fazer este vídeo para vocês. Eita, porque o carregador também, ele não entra aqui, olha. Ele não encaixa. Entrei em contato com a loja hoje e eu estou aguardando eles retornarem para ver se eles substituem essa peça aqui. Eu comprei, sugerido por eles, mas infelizmente não deu certo. Eu vou considerar este vídeo aqui de hoje, pessoal, talvez aí como uma dica de marcenaria, por ter adquirido aí uma ferramenta não muito cara. Como eu já falei para vocês, nosso hobby é um hobby meio caro. Muitas vezes a gente tem que investir bastante dinheiro aí para poder praticar. Então eu vou dizer que este nosso vídeo aqui de hoje seria mais aí uma dica de marcenaria para nós robistas e iniciantes, com ferramentas muitas vezes mais baratas. Porque no meu caso, por exemplo, eu só pratico marcenaria aos finais de semana e às vezes aí no feriado. Talvez se eu praticasse a marcenaria aí como profissão, precisasse usar a ferramenta todos os dias, o desgaste seria maior. Então talvez fosse o caso de investir em uma ferramenta um pouco melhor. Talvez aí teria que ser mais caro, com certeza. Mas certamente esta daqui, eu espero, vai atender as necessidades aqui da oficina, já que a gente não utiliza tanto assim. Bom, vamos fazer aqui alguns testes. Vamos testar esta daqui, por exemplo. Eu ainda não testei. Esta daqui já usei rapidamente. Vamos ver. Vamos fazer um pré-furo, né? Com a nossa furadeira parafusadeira. E depois a gente parafusa com a nossa parafusadeira de impacto. Bora lá! E aqui é o seguinte. Vem esta peça aqui, para colocar bem simples. Puxou aqui, tá? Deixa eu colocar mais no meio. Puxou aqui, encaixou aqui, ó. Está conectado. Pegamos um bits. Mesma coisa. Puxou, colocou. Está encaixado, tá? Bora lá! Muito bom! Percebi o seguinte. Quando a gente está parafusando, né? Com a parafusadeira de impacto. Parece que quando fica mais duro, ela vai martelando e parafusando. Sabe? Parece que ela vai dando uns soquinhos no parafuso. Enquanto ele vai descendo, para ele ajudar a descer e rodar ao mesmo tempo. É interessante, né? Eu nunca tive, é a primeira vez. Achei bem legal. Parece uma ferramenta bacana. E agora, é o seguinte. Eu já tinha gravado uma parte deste vídeo e falei para vocês que entrei em contato com a loja sobre a bateria reserva. Porque a minha intenção era exatamente o seguinte. Deixar sempre uma bateria reserva. Porque caso acabe aqui uma bateria, tira, põe para carregar e já coloca a outra para você não perder tempo. Aí, infelizmente, eu fui surpreendido aí com uma informação da loja. Eles falaram o seguinte. Que eles mandam essa bateria aqui. Eles mesmos sugerem a compra. Mas, eu falei, não serve. Essa bateria não é daqui. Ela não encaixa. E eles falaram que, lamenta, não tem o que fazer, tá? Eles vão me devolver o dinheiro e... Ó, não funciona. Ela não é daqui. Eles vão fazer o seguinte. Vão me devolver o dinheiro, né? Cancela a compra e eu devolvo para eles. Achei um pouco estranho, né? Porque a própria loja sugere que você compre uma bateria reserva. Mas, eles encaminham uma bateria que não é para a máquina que você está comprando. Achei um pouco estranho. Mas, pelo menos, vão devolver o dinheiro e vou devolver a mercadoria para eles. É isso aí. Então, fique atento. Quando você for comprar na loja, eles sugerirem. Compre uma bateria a mais. Olha, lamento, mas eu acho que eles vão mandar para você a mesma que eles mandaram para mim. Uma pena, né? E eu quero aproveitar aqui e reafirmar um compromisso com vocês para este ano de 2022. Olha, recentemente aí, acho que há duas semanas, a gente fez este gabarito aqui. Este guia para corte na serra de bancada. Um guia fácil, bem simples, pequeno. E hoje, trazendo para vocês aqui esta ferramenta que acabei de adquirir aqui para a oficina. O que eu quero dizer com isso? Neste ano de 2022, eu quero tentar adquirir aí mais algumas ferramentas. Não ferramentas muito grandes. Porque, como vocês sabem, a minha oficina fica aqui na garagem. Eu não tenho muito espaço para guardar estas ferramentas maiores. Mas, pelo menos, algumas ferramentas aí menores e que venham facilitar o dia a dia da marcenaria. E eu quero trazer também para vocês gabaritos, tá? Para facilitar a nossa vida e para agilizar aí na hora da gente fazer as peças e trazer precisão nos cortes e nos ajustes destas peças. Às vezes eu me pego aqui pensando, se eu tivesse um gabarito, falta algo aqui para me ajudar, seria bem rápido. E a gente sabe que tem muitos gabaritinhos, muitas peças fáceis de fazer, que vai ajudar bastante a gente aí no dia a dia. Eu quero trazer estas peças para vocês, mostrar que a gente consegue. Eu quero trazer bastante gabaritos para ajudar e facilitar no nosso dia a dia dentro da oficina. É isso aí, pessoal. Um vídeo simples, apenas para mostrar aqui uma furadeira e uma parafusadeira, adquirida aqui para a oficina, que vocês devem ver eu utilizando aí com mais frequência, tá bom? Eu estava precisando muito mesmo. E se você curtiu, então, não se esqueça, marca aí gostei e também comenta, que é muito legal o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative também as notificações. Porque, olha, o pessoal tem reclamado que às vezes o YouTube não comunica que tem vídeo novo. E a gente vai trazer vídeo novo toda semana, sim. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.